Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como transformar a camisa jeans nessa blusa aqui, ombro a ombro. Se vocês não tiverem camisa jeans, vocês podem fazer com qualquer outro tipo de camisa que seja a próxima modelo jeans, tá bom? Não se esqueça de deixar o seu gostei, se inscrever aqui no canal, deixar o seu comentário e me seguir nas minhas redes sociais, principalmente lá no Instagram, que eu sempre respondo as mensagens que vocês me enviam, tá bom? Então vamos ao vídeo? Bora, bora? Essa é a camisa pessoal que eu vou usar, eu garimpe ela no brechó. Se vocês não tiverem camisa jeans, como eu já falei, vocês podem usar a camisa social, qualquer outro tipo de camisa que seja próxima a esse modelo. Vocês vão dobrar a camisa no meio e fazer uma marcação, eu marquei nessa parte aí da cava. Quem não sabe o que é cava, essa é a parte que a gente passa o braço da camisa. E pegou justamente nessa parte um pouco acima do botão, suficiente pra fazer uma dobra pra poder depois costurar. Eu abri a camisa pra poder cortar esses restinhos que tinham de um bolso, que tinha um bolso embutido. Vocês vão juntar as duas mangas pra poder cortar. E eu cortei o mais próximo possível aí, ó, da parte da cava, pra poder aproveitar bem a manga. Eu marquei a manga com 20cm, mas eu gosto sempre de cortar um pouquinho maior pra poder ver no corpo, pra depois, se precisar, eu corto um pouquinho mais. Nessa parte de cima, vocês vão fazer um pontinho pra juntar essas duas partes. Eu fiz o ponto caseado aí, mas vocês podem fazer o chulê ou atrás. Nessa parte da frente, eu fiz uma dobra de 1cm e coloquei um alfinete. E fui dobrando e passando o ferro pra poder criar o vinco, pra ficar mais fácil na hora de costurar. Só que antes aí, pessoal, eu fiz um acabamento de ponto zigue-zague em toda a volta na blusa, pra poder não desfiar, porque eu vou fazer só uma dobra. Depois que vocês marcarem toda essa parte com ferro, vocês vão passar uma costura aí em toda a volta. Mesma coisa vocês vão fazer com a parte da manga, só a parte de cima. Faz uma dobra de 1cm em toda a volta e passa o ferro pra poder criar o vinco. E também vai costurar em toda a volta aí, deixando uma abertura, pra poder passar o elástico. Vocês vão pegar um elástico que fique legal na parte do busto de vocês, vocês vão medir. Eu esqueci de falar pra vocês pra deixar uma abertura, então vocês têm que deixar uma abertura aí pra passar o elástico. É só usar um alfinete pra passar, se vocês não tiverem alfinete com grampo de cabelo, dá super certo. Quando chegar do outro lado, você vai tirar o alfinete e vai costurar essas duas pontas aí, pra poder não soltar o elástico. Depois que você costurar, você vai esticar bem aí pra ele ficar bem distribuído. E vai fechar com uma costura, essa parte que ficou aberta. Nas mangas, vocês vão repetir a mesma coisa, passar o elástico aí nessa parte de cima e costurar aí na blusa. Vocês vão costurar exatamente no meio aí da costura com o meio da costura da parte da manga. Aí eu usei o ponto caseado, mas o chuleio também dá certo, mas eu gosto de usar o caseado que ele fica mais resistente. Quem tiver máquina, pode fazer o ponto reto só esticando o elástico. Eu peguei bem na pontinha aí, ó, com costura à mão, pra não pegar no elástico. Eu costurei, pessoal, olha, mais ou menos uns 4 dedos é suficiente, uns 5 centímetros mais ou menos, 5, 6 centímetros. Eu experimentei no corpo pra ver como é que ficava e cortei um pouquinho mais a manga, uns 2 centímetros mais ou menos. E pra fazer o acabamento aí, eu fiz uma dobra, depois mais uma dobra e passei uma costura reta em toda a volta, mais ou menos do mesmo tamanho da bainha da blusa, que já tem na blusa. Então aí, pessoal, o resultado final. Me contem nos comentários se vocês vão fazer, vocês podem fazer pra vender. Se vocês fizerem, pode me enviar a foto lá no Instagram e no Facebook. Também, pessoal, dá pra usar mais curtinho, estilo cropped, ó, amarradinha, pra quem gosta. É uma outra opção. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar seu comentário. Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!